William Feliciano, de 20 anos, é suspeito de matar a sangue frio João Wilson Diniz Santos, de 26 anos. Você achou que ele ia te matar? Foi, que ele estava dando tipo um da minha família, né? Tá arrependido? Tô. O crime foi em novembro do ano passado no residencial São Marcos, em Goiânia. O motivo? Uma briga entre vizinhos. A vítima tinha voltado de uma pescaria, portando uma arma. E a vítima, ao léu, começou a efetuar disparos na porta da mãe do autor William. O autor William foi tirar satisfação com a vítima e aí começou uma discussão severa entre os dois. João Wilson foi atingido por dois disparos, um no braço e outro na cabeça. A polícia conta que o William teve a ajuda do irmão Wallace Feliciano, de 19 anos, para jogar o corpo em uma fossa. Na segunda perícia, a vítima foi enrolada, envolta em um lençol e arremessada na fossa séptica. Isso foi feito por duas pessoas. Que seria o irmão do William. O irmão. Inclusive, o irmão, no momento da discussão, entre o autor William e a vítima, Joilson, estava na posse de um revólver e efetou disparos também. Antes do crime, William aproveitou que Joilson tinha saído de casa depois da discussão e quebrou o carro e vários móveis da casa do rapaz. As fotos tiradas pela polícia mostram a bagunça deixada por ele. Segundo a polícia, na mesma noite, antes de matar Joilson, William foi até a casa de um outro vizinho e esfaqueou o homem. Pelo mesmo motivo, ele estaria participando dos disparos, junto com Joilson, na porta da casa da mãe dos irmãos. Por sorte, este homem não morreu. Essa foto mostra o corte feito na barriga do homem. William nega o crime. Não, esfaquei outro vizinho, não. Quem esfaqueou o outro? Não sei. Depois que houve a depredação da casa da vítima, o autor William foi à casa do vizinho e esfaqueou o pai do garoto que estava usando a arma com a vítima William. Ele ainda mandou um áudio para a família de Joilson em tom de ameaça. Se aconteceu alguma coisa com o meu irmão, você pode avisar esse povo aí que o bagulho vai ficar. É louco pra isso. Pode crer que ele não tem, meu irmão não tem nada a ver porque o meu irmão está dentro da terra. Por que você está com o janeiro? William foi preso em dezembro por causa de outro crime. O irmão dele estava na cela do centro de internação que pegou fogo no mês passado e morreu carbonizado. A vítima também já tinha passagem criminal. William vai responder por homicídio qualificado.